Ninguém não sabe o que é isso, é do tempo de minha avó Que a maçã tem o ciga de jardim do cindor Ele agora está só, pra que não dizer solteiro Vai entrar naquelas praças como um bom raparigueiro E o povo vai eleger nosso grande povozeiro É um grande sanfoneiro que no mundo se destina Se for para Pernambuco ele chega em Gapina O amor de sua vida, a cidade de Gapina Vou botar em cada esquina uma faixa de algodão Vamos eleger o filho dessa nossa região E deixar o outro safado passando a língua no chão Aplausos